De volta com Altas Produções e continuando falando sobre os Max, agora nós vamos partir para os Max Anéis. Mas antes disso, eu quero saber qual é a próxima pergunta que tem aí para eu responder. Vamos lá! Sibeli, gostaria de saber como devo usar o Max sem errar? Bem, é claro né boneca que você pode sim usar o Max sem errar. De que forma? Você pode usá-los de uma forma em que você não brinca a estampa que você está colocando na sua roupa. Se a sua roupa for muito estampada, evite colocar todos os Max, né? Como eu falei lá atrás. O Max brinca com o Max Anel, com o Max isso, tudo junto realmente você pode se tornar uma pessoa não tão elegante. No caso da Fernanda Lima, por exemplo, olha só a fotinha dela que bárbara, ela está totalmente no Max, porém sem poluição. Então quando você parte de repente com tecidos planos, né? Ou mesmo em malha, mas que seja única a cor, você tem como realmente explorar de repente um Max brinco com o Max anel. De repente um braçalete bacana, mas isso tudo tem que andar direitinho com a composição de tecido que você está pondo, tá? No caso da Bruna Marquezine, olha que graça que ela está. Ela usou de um tudo um pouco, mas com elegância e descrição. Então assim, o Max no geral, ele veio justamente para nos dar um pouco mais de up em relação a nossa produção. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a nossa altura, em relação a roupa que você está realmente colocando, para onde você vai, porque às vezes se você for para um casamento, não dá para você ir toda de Max. Porque o Max, gente, o próprio nome já diz, ele é tudo muito grande, tudo muito exagerado e não deixa de ser realmente uma biju, tá? Então você não pode ir para um casamento sofisticado com essa linha Max, toda pirual, né? Para ir para um casamento, realmente já não combina. Agora eu vou mostrar para vocês todos os estilos dessa loja que tem dos Max anéis. Eu já estou até com o meu aqui, ó. O meu, ele dá até umas mexidinhas também com esses coraçõezinhos aqui, ó. Dá um efeito bacana também no dedo, né? Agora, olha que legal, vamos começar dessa hora, gente, são tantas opções que eu estou até meio perdida. Por exemplo, ó, olha este que show! Ó, ele tem pedra verde, é tudo pedra brasileira, viu, gente? Folheado a ouro, uma peça chiquérrima. Esta peça já é uma peça muito mais sofisticada. É um anel Max, mas mais com cara de joia do que de biju, tá, gente? É uma peça muito elegante mesmo. Até, tem até composição, que eu não estou resistindo, ó. Ó, o brinco, olha, forma um jogo. Olha que coisa linda! Nada impede você usá-los juntos, sim, tá? Uma peça muito chique, amei! Aquela que é pouco perua, né? Pouco exagerada, que vocês sabem. Olha esta peça também que estouro, gente, ó. Vou até mostrar dois juntos, para vocês verem. Isso aqui fica muito lindo, até com jeans. Olha, este aqui também na pedra brasileira, com folheado a ouro. E olha esta pedra que linda, esta peça, gente, ó. Ela é uma peça, uma pedra muito bacana, meio resinada, linda, no tom de azul, meio cinza. É uma peça totalmente neutra, que você pode usar desde manhã e vai até a noite, para um happy hour, para um cinema, para uma festinha. Uma peça bem informal, tá, gente? Quer ver o que mais? Olha, tem também, essa pedra verde também, que eu achei ela bem graciosa também, sabe? Bem, bem à vontade, achei ela uma peça bem bacana. E ela é geladinha. Você sabe que a pedra, quanto mais geladinha, mais verdadeira ela é, né? Pedra brasileira também. Amei! Quer ver o que mais? Ai, gente, onde tem mais opção, mais linda? Ai, olha este aqui também, que show! Olha este também! Olha, olha que tom! Hum, você imagina você com uma roupa nesse tom, que coisa linda? Ou mesmo no tom de lilás? Toda pedra brasileira, com folheado a ouro, tá, gente? Então é uma peça que, assim, é eterna no seu guarda-roupa e você está sempre bem vestida, com certeza, tá? Bem, daqui nós vamos mostrar para vocês o que também que é o tal dos maques, o que? Maques, os braceletes. Olha que show, Cláudio, dá uma olhadinha aqui que eu vou pegando por um depois para mostrar para o pessoal de casa. Gente, os braceletes, vocês viram o quanto a Giovanna Antonelli ficou poderosésima na novela que terminou, né, gente? Quem que não usou o bracelete? O Brasil parou em função da sua produção, que realmente valoriza demais a nossa produção, gente. Olha que show! Ó, você pega essas duas peças aqui, ó, você pode usá-las juntas, como você pode usá-las um em cada braço. Porque o bracelete, gente, ele veio com uma peça estilo romana justamente para dar um tchan mais na nossa produção. Enriquecendo muito mais, valorizando, tá? Então, olha que show de peça. Agora, você quer sair de uma forma muito mais descolada, com jeans, uma camisetinha, uma camisa, né, ou uma sapatilha, olha que graça. Moçada ama essa linha de perfil de couro assim, sabe? Isso aqui, ó, ele é bicolor, com essas taxas todas em... com esses spikers também, que tá usando bastante. Isso já é uma peça bem despojadinha, tá, gente? Bem informal mesmo. Você põe com short jeans, pode pôr com short de alfaiataria, com a sandália na bela, fica uma graça também. Agora, gente, olha essa peça também que show, ó. Olha, ela é toda flexível no elástico e toda colorida. Também uma peça muito bacana e que vai valorizar com certeza a sua produção também. Agora, gente, olha essa aqui que show, o bracelete de cruz. Aliás, eu sou fã, né? Eu adoro um crucifixo, eu gosto mesmo. Mas olha que peça chique, gente. Eu amei, ela imita um ouro escovado, né? No fosco, né? O ouro fosco. Muito show. Gente, vocês não têm noção do preço que é aqui. Eu tô vendo aqui atrás a etiquetinha, eu fico doidinha. Eu mesmo já vou levar acho que umas 10 pecinhas daqui, viu? Gente, a Gabi Amarantos também, não posso deixar de esquecer de falar dela. Tava também com os braceletes divino. Maravilha. Olha a foto dela, que show. Outra peça também que eu amei foi essa daqui, gente, ó. Vocês também podem colocar assim, ó. Um em cada bracelete, um em cada braço. Olha que bacana também. O fosco e o brilhante. São peças que com certeza vão dar um up a mais na sua produção. E olha pra finalizar, este amém que fofo. Gente, olha que peça chique, hein? Isto aqui é chique. É uma peça que parece um ouro mesmo. Eu amei essa peça. Muito linda. É um acabamento primoso. Olha, um show. Amei. Bem, gente. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou ficar aqui ainda fuçando na loja da minha amiga Marli, porque eu amei ficar aqui. Pra mim é que tá sendo uma terapia. Eu tenho certeza que pra você também de casa também. E eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas, do nosso programa de hoje. E ó, pessoal do Facebook, um beijão pra vocês. Continue lá falando comigo, inbox, curtindo. Vão entrando. Entra também na minha fanpage também do blog, né? Que é SBL Atala, blogspot.com.br. E também pro Altas Produções. Se tiver dúvidas, vai mandando pra gente suas sugestões aí pro altasproduções, arroba tvmulti.com.br. E até a próxima semana, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.